E aí, pessoal! Pra você por aqui, chegou a ideia. Eu estou aqui com um novo vídeo pra vocês, galera. E hoje, eu e o Jatinha estamos competindo. Hoje a gente está competindo numa Corrida da Morte. Né, Jatinha? E aí, galera, beleza? Eu não sei, é isso aí que a moquete está falando. É isso. E para, não pode dar aqui. Galera, hoje a gente está numa Corrida da Morte, onde nós temos os corredores e temos os que atrapalham os corredores, os matadores. Aí, hoje, nós vamos revezar pra ver quem atrapalha mais quem nisso. Entendeu? É isso que a gente vai fazer, Jatinha. Você quer começar correndo ou você quer começar atrapalhando? Eu quero começar atrapalhando. Eita, ferrou. Galera, espero que vocês curtam esse vídeo. Se vocês curtirem, deixem o like. Comentem aí que time você é, o time Jatinha, o time Mooncades. E vamos embora! Como é que começa aqui? Eu não sei. Start Game. Tem um botão bem grande que é Start Game. Eu acho que é isso, né? Start Game. É, e tem um livro no baú explicando. Eita, caramba, onde é que eu estou? Estou na caixa marrom. Meu Deus. Meu Deus. Eu entrei no joiners. Eu sou a morte! Você vai atrapalhar? Eu vou atrapalhar pelo visto. Ok. Vai, Jatinha, corre! Espera, aí foi. Pode começar a correr. Opa! Vai, Jatinha, começa a correr aí. Não é pra ir não, é pro outro lado, é pro outro lado. Não é pra ir não, é pro caco! Estou verificando pra onde eu quero ir. Eu que ando aqui. Não, você só pode ir pro caco, tu vai embora. Não, eu ando pra onde eu quiser aqui. Vai, Jatinha. Vai pro caco. Continue. Continue. Ganhei. É isso aí, galera. Beleza, Monkase ganhou. Monkase ganhou a primeira. É nóis, Jatinha. Você não passou nem do primeiro desafio. É, lógico, era lá, vai adivinhar. Sei lá, adivinhava. Mas, galera, eu sou muito boa. É isso que importa. Cadê? Eu quero voltar pro mapa, a gente competir de novo. 15 segundos. Foi. Ó, Jatinha. Começar mais uma vez, hein? Aperta o botão. Acho que eu sou o cara que pega agora. Acho que quem aperta o botão é o cara que... Você é o pega? Sim. Eu sei lá, eu tô na caixa marrom. Parece um cocôzão. Então tá, o Jatinha quer ser a morte, o Jatinha vai ser a morte, vai embora. E eu vou pros corredores. Então agora eu faço o quê? Ficou aqui em cima? Fica em cima da lâmpada. Que lâmpada? Em cima da lâmpada. Três. Que lâmpada? Da lâmpada. Não tem lâmpada pra você? Não. Tem o quê? Um cocô? Então entra no buraco. Eita, fechou. Fechou. Meu Deus. E aí, Jatinha, beleza? E aí, meu beleza. Escolhe o mapa. Ah. Escolhe o mapa, Jatinha. Ok. Pelo menos eu já sei como que esse é. Eu sou o corredor. Tá tudo beleza, Jatinha. Tá tudo bem aí? Tudo bem. Então tá. Você tá me vendo? Tô vendo. Ok. Eu vou começar correndo pro lado que eu quero correr. Eu vou pra lá. Até a próxima. Ah, não tá não. Droga. Tem que pro cacto, né? Tô indo. Tô indo. Onde é que as pessoas... Ganhei. Não! Cheguei mais longe ainda. Ei, não valeu. Não valeu. Cheguei mais longe ainda. Eu bati no cacto. Cheguei no começo do mapa. Meu, eu bati no cacto. Não valeu. Você quer que eu fique... Quer que eu fique... Quer que eu vá no seu time, não? É. Morreu pro cacto, morreu pro mapa. Jatinha, não valeu. Valeu sim, tá no mapa. Por que eu rir? Vamos mais uma vez. Eu também... Deixa eu correr de novo. Eu vou correr de novo. Vai pro seu lado. Ok. Eu vou correr de novo. Galera. Me dá pra não, né? Sabe? Eu tô ficando meio triste, sabe? Eu tô ficando... Ô. Eu morri... Eu não puxei nem do jatinha pra morrer. Não puxei nem do jatinha. É porque eu fiquei com meio coração. Eu fiquei meio triste, sabe? Eu tô tentando de novo, né? Eu tô tentando de novo já. Escolha aí o mapa. Ah, não. Eu que escolho. Qual foi o mapa que a gente escolheu da primeira vez? Eu vou... O vidro. O vidro? Então tá bom. Vou pegar esse aqui. Porque eu não sei qual que é. Minha nossa senhora. Onde é que eu tô? Numa caixa... Eu também não sei onde eu tô aqui. Cheguei. Tô embaixo d'água. Isso não é um bom sinal. Jotinha. Jotinha, cadê você? Descobri onde é que você tá. Oi, amor. E aí, beleza? Passei aqui. Passei aqui. Continue esse... O que é counting? Eu não sei o que significa. Mas tem um tapete aqui. Eu não gostei desse tapete, não. Ele não é muito atrativo, não. Jotinha, você tá me vendo? Eu não tô te vendo. Ah, então tá seguro. É, ganhei, né? Que? Eu descobri que o chão era lava. What? Você ganhou pela segunda vez? É, ganhei. Ah, eu tenho certeza que a morte sempre ganha. Se eu for a morte, eu vou ganhar. Ah, eu não sei, né? Já também eu tenho certeza que é assim esse negócio aqui. Calma aí. Eu vou começar mais uma vez. Eu vou ser a morte. Vai embora, você. Vai pro seu cantinho aí. Vai pro seu cantinho. Eu vou ficar no meu cantinho. Tô de boa aqui no meu cantinho. Dessa vez, Jotinha vai ter... Eu vou ter que atrapalhar o Jotinha. Tá tudo certo. Tô aqui. Vai começar. Dois segundos. Dois segundos. Dois, um. E escolheu o mapa. Acho que é você que escolhe o mapa. Acho que é você que vai escolher o mapa. É isso mesmo. É você. Escolhe o mapa aí. Um diferente? Qualquer um. Eu sou a morte. E agora? Agora tem uns botão aqui, hein? O que é isso? Já tava querendo você. Termina no mapa. Ah, meu Deus. Era isso o mapa? Você morreu no primeiro desafio. Cara, o vírus fechou. Não tem como voltar. Eu cliquei pro vírus fechar. Aí que tá. Porque esperta, esperta. Esperta, esperta, esperta. Como é que não tem como passar o mapa? Hã? Tinha como passar. Óbvio que tinha. Era só você ter cuidado. Quer ver? Eu vou ser o corredor neste mapa. Qual foi o mapa que você escolheu? Qual o mapa? Qual o mapa que você escolheu? Era o primeiro mapa. Lab e alguma coisa. Ok. Então eu vou escolher o primeiro mapa. Eu não quero ser a morte. Não quero ser a morte. Troca, 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 troca. Eu vou ser a morte só isso aqui. Monquês cancelou o minigame. Perdoa. Eu vou ficar aqui. E daí eu vou desviar dos seus obstáculos. Porque eu aprendi isso no exército, sabe? Tudo bem. Tá tranquilo. Vai, Jotinha. Tô aqui no... Começou. Opa. Um segundo. O primeiro. Ok. Você escolheu mesmo? Hã? Você escolheu mesmo. Então tá tudo beleza. Galera, só tem que ter cuidado com o Jotinha. Jotinha. Meu amiguinho. Como é que você vai passar disso aí? Fala pra mim. Há! Há! Tem um zumbi aqui dentro ainda. Há! Tá, beleza. Tá, beleza. Deixa eu passar, tá ligado, né? Hã? Deixa eu passar, né? Aham. Há! Acabou, então. Acabou, não. Meu avô morro pro mapa. Eu morro pro mapa. Eu morro pro mapa. Tem o Jotinha, o Jotinha tem que matar e eu morro pro mapa. Tinha uma parte de parkour que era muito alta, Jotinha. Eu pulei no VoIP. Errei o parkour. Errei o parkour. Eu fiquei meio triste. Você quer ser a morte ou você quer correr, Jotinha? Ah, tanto faz pra mim. Você não liga mais, não? É, eu posso ser o corredor, então. Vai. Se eu for ser o corredor, eu vou ser a morte. Vai. Eu vou escolher o mesmo mapa, porque eu vou me acostumar com esse mapa agora. Que daí eu vou saber. Onde a pessoa, só uma pessoa pode virar a morte. Meu Deus do céu, que pesado, né? Começar aqui agora. Só eu, só a morte. Aí você escolhe? Eu escolho o mapa. É o primeiro, né? Foi. Era o primeiro. Ok. Então vai, Jotinha. Vai, Jotinha. Calma, tem que quebrar o negócio. Deixa eu ver como é que funciona aqui. Tem umas outras coisas. E aí, Jotinha? Tá, belezinha? Pula aí. Hum, esse clickbait aí. E aí? Seu favor. Passa aí. Droga. Droga. Eu tô meio triste agora. Tô meio triste. Droga. Nossa. Ele vai vir daqui agora? Ah, agora eu não vejo mais você. Porque você vai ter que passar sozinho. Não caia no parkour, Jotinha. Não caia no parkour. Eita, passou. Não tem um parkour não. Tem uns pulinhos fáceis pra mim. Tá, beleza aí? Beleza, amor. Droga. Valeu, amor. Droga. 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 Agora tem isso aqui, né? O quê? O quê que tem aí? Olha pra ele. Tem um cacto ali. Encosta no cacto, Jotinha. Vai. Não vou encostar, não. Encosta. É perigoso, amor. É totalmente seguro. Você já mostrou já como é que funciona um cacto. Eu sei lá. Um cacto funciona espetando, né? Eu te ensinei um cacto agora? Sim. Pô? Você mostrou como funciona um cacto. Eu mostrei como é que funciona um cacto. O que tem aqui? Não sei. Não sei. Eu não tô vendo. Não tô vendo você. Não tá vendo eu? Como você não tá vendo eu? Não tô te vendo, não. Opa. Não tá me vendo. Até parece que eu tenho três anos. Eu tô meio triste. Eu tô meio triste. Não. Não. Não, Jotinha. Volte. Volte, Jotinha. Volte. Deu um buraco gigante. Jotinha. Ah, eu sabia morrer. Eu ganhei. Cheguei mais longe. Acho que você perdeu. Não. Você quer ver que eu chego longe? Você vai nesse mesmo mapa. Vamos nesse mesmo mapa. Eu chego longe. Eu vou chegar longe. Eu chego com a habilidade com que... Quísticas, entendeu? Tá tudo bem. Esses focos de artifício aqui é tudo pra mim, né? Porque eu ganhei. Você não morreu pra mim, você morreu pro mapa. Um mapa. Eu quase terminei o mapa. Um mapa. Um mapa, mas não terminou o mapa. Eu vou terminar agora. Eu vou, sou o Lef. Eu sei a morte. Vai lá. Agora eu termino o mapa. Tá tudo show de bola. Vocês vão ver como é que você joga de verdade. Porque agora eu sei como é que funciona o mapa, entendeu? Um mapa. Um mapa. Só não esquece o parkour. Só não esquece o parkour. Eita, tem o parkour, né? Relaxa, eu tenho 10 anos de curso de parkour aí, galera. 10 anos de curso de parkour. Tudo bem, tudo bem. Já tá me vendo, né, Jotinha? Tudo bem, tudo bem. Tô vendo. Não, 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 não. Ei! 10 anos de curso. Ei, ei, ei. Não valeu, não valeu. 10 horas de estudo. Não valeu. Não valeu. 10 horas de estudo. Não valeu. Não valeu. Isso não valeu. Não valeu. Como não valeu? Eu quebrei alguma regra? Quebrou. Qual a regra? Aquela que diz que... Aquela? É, essa daí. Essa daí. Você quebrou essa regra. Essa foi nula. Essa não valeu. Como todas as outras. Então, ó. Foi o meu que correu. No maior feleiro. Eu pensei que você ia pensar que eu tava trolando você, entendeu? Ah, tá. Eu fui super trolada. É mesmo? Você quer que eu deixe você passar na primeira fase? Ó, meu irmão. Você tá me desmenosprezando? Estou mesmo. Você vai querer ou não? Olha, eu não preciso de ajuda. Tá? Tudo bem. Trolei o Jotinha. Mas você trocou de mapa. Óbvio. Onde é que eu tô? Peraí, eu faço o que aqui? Eu tô como runner. Você tá com o corredor? Eu não sei o que eu faço aqui. Eu não sei o que eu faço. Você tá com o corredor? Uhum. Ok, morri. Deixa eu apanhar. Um mapa. Era que eu tava escolhendo mesmo o mapa. Galera, impossível! Eu odeio a minha vida. Um mapa. Um mapa, eu vou no outro mapa. Eu vou naquele mapa mesmo que eu já decorei como é. No primeiro? No primeiro mesmo. Que eu já decorei como é que é, entendeu? Então, é uma vantagem para a Monquês. Eu fui boa pensando que eu ia trollar você. Eu me trolei, entendeu? Tudo bem, tudo bem. Eu não tô vendo você. Você é o Fantasminha, Gaspasinho? Ai, mano. Tem que estar com o motor, eu acho. Você é o Gaspasinho e o Fantasminha? Oi, amor. É o Game Mode 2, na verdade, Jotinha. Ah, que bom, dois. É isso aí. Ainda não tô vendo você, mas tá tudo bem. Não é pra saber onde eu tô, não. Não queria ver rosto feio mesmo? É, então aperta F5 aí. Não vou apertar, não. Vamos ver, primeiro. Primeiro mapa, né? É isso aí. Vai lá. Agora vai, galera. Agora vai. Agora vai. Eu não consegui apertar o botão, não. Hã? Tá bugado o botão pra mim. Ah, seu amor! Ei, ei, ei! Ei, você mentiu pra mim! Você mentiu... Ei, socorro! Você sobreviveu. Jardinha, socorro! Você sobreviveu, amor. Parabéns, amor. Aperta o botão aí de novo, por favor. Tem que eu apertar o botão, o botão some. Ah, Gaspinha! Pega aí, mozé, quebra o vídeo aí, vai. Eu tô na jaula! Vai, vai. Tá tudo beleza. O botão quebrou pra você, né? Mentiroso. Não, o botão não tem como, não. Tá sem... Você vai fazer o quê, moz? Eu não tô entendendo. Ele tá quebrando o mapa. Aí você tá roubando. Aí você tá chitando. Aí você tá querendo passar do mapa sem apertar o botão. O botão ainda tá aí? Não, o botão sumiu já. Eita, até saiu o melequinho. Eu não ia ouvir de acabar aqui. Galera! Olha o parkour. Ok, parkour. Nossa senhora, eu posso ficar no lobby já? Não, relaxa, vai dar tudo certo. Passando. Do parkour. Quatro minutos. Relaxa. Eu tenho anos de curso. Eita, caramba. Ei! Um mapa. Um mapa. Como que eu morri? Um mapa. Como que diabos? Eu morri? O chão era lava. Aquela lava lá indica que o chão era lava, entendeu? Conheço o mapa. Me focar nessa ficha aqui. Faz uma comemoração. Que é o que ele ganhou. Eu não sei se eu gostei muito não, já tem. Bom? Oi. Ah, peraí, tem que aumentar a sua voz. Eu não sei se eu gostei muito não. Eu vou... Deixar ele por aqui. Ah! Sim. Deixar ele por aqui. Deixar ele por aí, galera. Tá para o vídeo. Deixa o like. Tchau.